Oi pessoal, Bira Nobre, hoje é dia 31 de março, eu estou aqui na serra, na frente da empresa Grupo Soares, vamos conhecer um pouquinho o que essa empresa oferece para o caminhoneiro? Pessoal, esse aqui é o estacionamento do Grupo Soares, a rodovia passa aqui, a rodovia aqui, a serra passa aqui, e aqui é o estacionamento do Grupo Soares, é a calçada, eu fico besta, como que a prefeitura da serra não toma providência por caminhão estacionado? Na calçada, quando na verdade deveria ter um bate, os caminhoneiros estacionarem, tomando espaço do pedestre, ninguém fala nada, tem mais, peraí, pessoal, e se quiser tomar banho aqui, no Grupo Soares, o banheiro é aqui ó, carote, o banheiro é carote, o caminhoneiro, ele toma banho aqui no carote, porque eles não oferecem nada para o caminhoneiro para a família dele, que aqui vem nessa empresa, é uma vergonha, aqui ó, olha lá, olha lá do outro lado, todo mundo estacionado na beirada da pista, E tem caminhoneiro aqui, que fica aqui, há três dias esperando, eu vim aqui, sabe o que eles falaram? Não tem ninguém para te atender, tem que ser agendado, pelo amor de Deus, é uma vergonha para esse Grupo Soares, viu? Estou aqui com um amigo, especificamente, muito homem, porque na maioria das vezes o caminhoneiro toma na cabeça e não denuncia, falou comigo ontem à noite, eu vim para cá correndo hoje, E ele disse que tomou banho no carote, pô, é o cara que está falando, tomou banho no carote, fica aqui exposto sem segurança, a mercê da bandidagem, esse grupo que tem espaço aí, poderia de fato preparar um lugar pelo menos para o cara estacionar o caminhão dele, é uma vergonha para o Grupo Soares, Pessoal, compartilha aí, vamos ver se eles vão atender a gente, valeu? Um abraço! Pessoal, aqui é outra parte do estacionamento do Grupo Soares, carreta tudo no meio da rua, olha lá, exposto, a bandidagem, a criminalidade, caminhoneiros sem comida, no sol quente, sem um lugar adequado para ficar, Isso aqui é Armazém Soares, aqui na Serra, no Estado do Espírito Santo, com uma vergonha, eu espero que você veja esse vídeo e compartilhe com todo mundo, porque essas empresas precisam se adequar, porque a gente vai fiscalizar, está fiscalizando, valeu? E outra coisa, responsabilidade da prefeitura, fiscalizar isso aqui e exigir também da empresa que tenha um pátio que venha colocar o caminhoneiro estacionado, que venha dar adequação, né? Então é estacionamento, isso aqui não é lugar de estacionar caminhão. Legenda Adriana Zanotto